Música Tu abrazo, es mi abrigo, ángel divino me cuidas del mar Te empiezo a escuchar Música Não sei o que será a Pike Agora eu vou cantar sal Olha o sorriso da Rádio Olha o tamanho do sorriso Música Música A gente não vai ficar com a gente, mas você é Lisa. Não vai ficar com a gente, não vai ficar com a gente. Olha, Lisa. Você está. Você está. Você está. Você está. Você está. Settle down with me. Trouble me up. Trouble me in. Lie down with me in. Eu não vou fazer aula de dança social, mas ela nem precisa fazer a dança social. A Priscila na balada, gente. Deixa eu mostrar. A Priscila na balada, gente. Ainda não sei. A minha gente. Eu não... Ah, não. Ai, filha! Meu Deus! Ai, eu tô passando uma milha! Gente, eu sei você! Linda! Linda! I love you! Prostless, vocês são ciumentas, a Natalie é muito? Sim, bastante. Qual o seu signo? Sagitário. Eu sou bastante ciumenta, mas depende muito da pessoa, mas não é uma coisa que eu acho legal, com ciúmes, mas um ciúmes saudável, tipo assim, ai, a minha cara é... Eu sou ciumenta, mas eu não escondo, eu falo, então eu não acho legal. Não, não, eu não escondo, mas isso é ruim, aí você fica guardando depois, não, mas eu não guardo não, tipo, eu escolho até, né, aí depois eu jogo. E aí, eu vou falar assim. E... Tchau! Fiquei com muito barulho. Foi minha mãe. Tchau! 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 Eu faço um dia! Estou namorando a noite e não vou fazer nada! Então eu depois guiando os dedos Eu não tenho que ter proibição Eu não tenho a hora Porra, foda com cara Teu beijão beijando? O beijinho é um pão na boca, foda-se. Ela não tampou o beijo não, né? Eu tirei. Não precisa ser artística, só precisa ser notícia. Gente, vocês viram o beijo, né? Eu tirei a mão dela. Você tampou. Não, não tive tempo de fazer nada. E eu, hein? Adessa, solta, eu quero fazer negócio. Não, por favor. Não, solta, sério, solta. Pode. Eu não consigo segurar aqui. A gente fez a mesma coisa. Ah, é? Segura? Tá bem. As minhas. Nossa, a boca ficou vermelha. Essa aqui, na cara, meu amor. E aí, briga, chanela. Para de brincar. Esse Natiesi é real, eu acho. Então, nós somos amigas. Então, a realidade é uma amizade entre eles. É uma amizade colorida. A gente tem uma... É, é, é. É, é. É, é. É, é. É uma amizade, né? É uma amizade, aham. Tesão entre vocês nas gravações. Tesão sempre tem. Tesão. Eu me sinto com vocês. Que eu fico estada aqui. Tem uma parte. Eu gosto do conjunto. É, eu gosto do conjunto. Gosto muito. Ah, eu gosto do posto mesmo. Agora, quando é uma pessoa que encosta, Geralmente, em lugares que dá tesão pra gente, mas eu encosto aqui em mim, eu já tô assim, ó. Já tô nervosa. Para. Nós estamos na hora do sexo. Eu gosto do sexo. Eu gosto de... Ninho lá. Tá amonçoado. Você gosta de ficar uma coisa... É. Selvagem. Eu gosto de experimentar coisas novas. Vocês preferem ser dominadas ou dominadas? Ai, meu Deus. Eu prefiro dominar. É, 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 eu prefiro dominar. Quem se apaixonou primeiro? De nós duas? Nada. Eu. Gente, eu amei esse brinquedo que deram pra Pri. Não, ele vai ter me na cama. Amei esse piscina de pelúcia. E é o mais lindo. É, eu prefiro dominar. Tá, eu prefiro dominar. Eu vim lá. 3 pessoas ao mesmo tempo, a gente me encontrava antes da aula, uma na aula e uma depois me buscava depois da aula, então eu não preciso me pintar, só a Nath, eu mereço ser pintada, eu mereço mesmo, não preciso ser agressiva, isso faz parte do meu passado. Se inscreva! E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí